de novo, boa tarde a todos já está gravando, agradecer a Alessandra pela palestra de hoje, agradecer a todos pela presença the presentation will be in português but if you have questions, you can make that in English, the slides are in English nós vamos seguir o mesmo esquema Alessandra, meia hora mais ou menos de apresentação, seguida de perguntas que eu vou fazendo pelo chat na hora de que aparecer, tá bom? Obrigado, a palavra tá bom, Denise, obrigada, obrigada pelo convite boa tarde a todos bom, eu já fiz na outra rodada de seminários, eu falei um pouco 4D, mas era uma visão mais geral dos projetos que a gente tem hoje no Nissim, que envolve 4D e hoje a minha ideia foi então uma visão mais básica digamos assim explicando um pouco melhor alguns conceitos e tentando encaixar onde esse 4D entra dentro do nosso da nossa metodologia dos 12 passos de closed loop, certo? Bom, eu começo aqui então com o primeiro slide né, aqui mostrando, explicando né, então o que é a císca 4D para aqueles que não são familiarizados é, bom, então a císca 4D, né, o levantamento císca 4D, císca 4D é a repetição de vários levantamentos císmicos, né normalmente 3D, ao longo aqui do tempo de produção de um reservatório né, então eu posso ter diversos levantamentos dependendo do do campo, né, do investimento que a empresa está fazendo naquele campo, etc e o principal objetivo então é o monitoramento do reservatório, né então o que a gente quer é que essas imagens né, nos tragam informações dinâmicas, né e também estáticas das propriedades do reservatório, né eu vou explicar um pouco melhor como a gente enxerga esse tipo de coisa ao longo dos próximos slides bom, aqui eu tenho um exemplo de um caso que a gente trabalhou, vem trabalhando no grupo, né então esse é um mapa, né olhando de cima assim, um mapa olhando de cima do reservatório a gente vê diversos postos, né produtores e injetores e esse daqui é um dado de císca 4D comparando um primeiro monitor com o levantamento base e aqui um segundo monitor também comparando com o levantamento base sim, essa figura eu trai de um artigo do Massur e aqui eu estou apontando alguns passos, né então o que a gente faz quando um dado de císca 4D chega, né para o geopísico o engenheiro de reservatórios na verdade começa a história começa mais com o geopísico o que a gente precisa fazer então a primeira coisa é claro que é entender o que ele significa então eu vejo aqui o que a gente chama de sinais 4D algumas anomalias são os sinais mais fortes, né e eu tenho que explicar o que está acontecendo então eu tenho por exemplo aqui esses traços aqui em azul são postos de injetores então eu sei que esses postos estão injetando água no reservatório então eu consigo explicar com uma certa facilidade que essas anomalias azuis estão relacionadas ao movimento da água que está sendo injetada no reservatório inclusive aqui no monitor mais decente a gente consegue enxergar melhor como essa água está se movimentando aqui para dentro na direção dos postos produtores obviamente eu estou falando que esse azul significa água não só porque o posto injetor está aqui mas porque existe todo um estudo que envolve todo o fenômeno físico por trás inclui a disciplina de física de rocha para a gente entender e ter certeza que de fato esse sinal azul é um sinal de uma movimentação de fluido e não de pressão por exemplo um outro aspecto que é curioso é que a gente tem algumas anomalias são mais fáceis de explicar do que outras então por exemplo como eu disse esse sinal aqui perto dos postos injetores para mim é mais fácil de entender porque eu sei que estou injetando água e essa anomalia positiva aqui está relacionada ao movimento da água no entanto existem alguns casos como por exemplo esse sinal azul que apareceu aqui que não é eu não tenho um posto produtor aqui desculpa eu não tenho injetor aqui são só postos produtores então aí eu já preciso entender um pouco melhor se esse é um sinal se é uma água que está vindo de onde ela está vindo se ela vem do aquífero se ela de alguma forma veio desse injetor ou desse injetor aqui de cima de alguma forma que a gente não está vendo porque a gente não está enxergando o caminho claro se foi de fato pelos injetores por onde ela veio e enfim são sinais um pouco mais difíceis de explicar e até chegando em alguns casos como por exemplo aqui eu tenho um sinalzinho que enfim aqui a gente não colocou aqui nesse trabalho mas que poderia ser ou simplesmente um ruído ou de fato um sinal que aconteceu alguma coisa aconteceu aqui em uma área em que não tem um posto nenhum não tem nem produtor nem injetor mas enfim a gente precisa entender se isso seria realmente um sinal ou não às vezes a gente consegue explicar às vezes a gente não consegue é comum uma outra coisa que a gente precisa fazer também é explicar as regiões sem sinal 4D então se eu tenho por exemplo essas regiões em branco aqui entre os postos onde está branco significa que não tem o sinal 4D mas não necessariamente significa que nada aconteceu pode ser que tenha acontecido dois efeitos conflitantes como por exemplo o aumento de pressão e a movimentação de algum fluido e esses sinais se cancelaram e no final a SIS 4D não conseguiu revelar essa alteração dinâmica ou pode ser que de fato nessa região nada aconteceu ou seja é uma região que o óleo ainda não foi movimentado enfim seria uma região onde tem óleo intocado um óleo a ser produzido uma outra questão é a avaliação da evolução do sinal como eu disse quando a gente tem mais de um monitor é muito importante que a gente comece a ganhar confiança na nossa interpretação e consegue obviamente ganhar mais informação como por exemplo aqui eu tinha um movimento aqui dessa frente de saturação de água que estava mais tímido digamos assim que a água não tinha invadido tanto o reservatório aqui eu já começo a identificar um pouco melhor como é que ela está como isso está acontecendo nesse outro slide eu mostro um outro exemplo para falar um pouco em relação à qualidade dos dados então esse daqui é a mesma imagem que eu estava mostrando anteriormente e é um dado que tem uma excelente qualidade a gente vê que a razão sinal ruído ela é bem alta o meu sinal ele é bem forte enquanto que esse dado aqui foi um dado que também a gente trabalhou no Nissin a Juliana trabalhou o Massu também trabalhou no passado que é o campo de norma e é um dado muito mais ruidoso então a gente vê que o ruído então por exemplo essa é uma região do reservatório que provavelmente nada aconteceu e o ruído que a gente vê aqui ele é quase da mesma intensidade do que a gente vê perto dos poços que deve ser de fato o sinal císico 4D ainda falando desse campo de norma eles tinham vários monitores então esse é um monitor que foi adquirido em 2003 esse em 2004 2006 então eu vou falar aqui vou pegar um exemplo só para citar essa questão da dificuldade de interpretar um dado nesse caso aqui olhando só esse segmento do reservatório eu tenho aqui um pontinho vermelho eu tenho um produtor e um injetor perfurado aqui mas nesse momento eventualmente a gente poderia ter uma certa dúvida se isso daqui é de fato um sinal ou não esse borrão vermelhinho que aparece nesse segmento aqui quando a gente vê avalia os outros monitores a gente começa a perceber que de fato houve uma evolução esse sinal se tornou mais forte se espalhou aqui em toda essa compartimentação aqui do reservatório e continuou presente no último monitor então a gente começa a ganhar mais confiança que de fato isso daqui é um sinal e que agora a gente também está entendendo melhor como esse sinal que provavelmente é um sinal de uma pressurização desse segmento como essa pressurização está acontecendo aqui e se espalhando aqui nessa região do reservatório então é óbvio que para a gente quanto mais dados quanto mais dados o melhor vai ser mais confiança eu tenho na minha interpretação mais informações eu tenho com relação à movimentação dos fluidos e ao comportamento de pressão do reservatório só que obviamente para um projeto de 4D ser bom eu também preciso pensar no tempo então antes eu tiver essa informação melhor não adianta nada a gente fazer loteria na segunda-feira aqui não adianta nada eu dizer olha vai ter água ali depois nessa região mas depois que eu já perfurei um infield drilling por exemplo e já vi que realmente o poço deu seco eu perfurei em uma zona de água então a gente sempre tem nos projetos de 4D que envolve todas as áreas de geosciência de engenharia de reservatório a gente tem que pensar o tempo todo na quantidade de dados que a gente vai ter se eles vão nos ajudar a decisão e no tempo que esses dados vão chegar porque como eu disse eles vão chegar a tempo da gente ganhar mais confiança nos nossos modelos e mudar eventualmente mudar alguma decisão como a localização de um poço por exemplo de um novo poço ok então feita essa introdução do que é a CISF4D o tipo de informação que a gente extrai desses dados aqui eu amarrei como a gente poderia usar como a gente deveria usar dentro da nossa abordagem dos 12 passos que o professor Dênis propôs bom eu coloquei aqui uma caixinha que eu estou indicando como ideal porque de fato a CISF4D ela está muito associada aos primeiros passos então aqui a etapa verde e vermelha que seria a caracterização e atualização dos modelos de simulação então realmente ela entra muito fortemente no passo 1 no momento de montar um modelo geológico ou de atualizar esse modelo geológico na geração dos cenários colocando incertezas nessas novas características que a gente vem visualizando com o 4D e depois na assimilação de dados como um dado a ser inserido de fato no processo de assimilação então esse seria o ideal além disso existem outras possibilidades também porque eventualmente no mundo perfeito a história da CISF4D acabaria aqui porque nesse momento eu vou ter modelos eu deveria ter modelos confiáveis e que honram esses dados ou seja o que eu observo no meu dado 4D os meus modelos vão estar reproduzindo esse comportamento então se eu tenho uma região de bypassed oil um óleo que sobrou em alguma região que eu quero que é um potencial uma potencial região para um enfio por exemplo se num mundo perfeito digamos assim ou ideal os modelos vão honrar esse 4D e eles vão indicar aquela região como uma região potencial para perfurar um poço mas isso nem sempre acontece então a gente pode usar nesses casos esses mapas por exemplo aqui eu coloquei no passo 11 não sei se eu estou bem certa mas enfim estou pensando mesmo nessa questão de tomar uma decisão com relação ao novo poço só em field reading por exemplo e aí eu posso usar os meus modelos obviamente mas também o mapa que vem da 4D que me indique esses sweet spots para eu confrontar essas informações dentro de todo o meu processo de avaliação econômica e tudo mais eu coloquei aqui também meio tracejado meio timidamente que é uma discussão que acho que a gente ainda precisa iniciar talvez no grupo um pouco de uma forma um pouco mais forte que é a questão da definição dos modelos representativos porque a gente historicamente a gente filtra os modelos quando a gente chega na etapa de assimilação de dados a gente filtra esses modelos seleciona os melhores baseados nos dados de poço e aí esses modelos selecionados vão ser usados para definir os modelos representativos então eu coloquei meio timidamente porque eu acho que é uma discussão que a gente precisa levantar de inserir o 4D nessa escolha também nesse filtro para definir os representativos Bom, enfim eu vou falar um pouco mais agora desses próximos de como a gente de algumas ideias explicando um pouco melhor como a gente insere informação 4D nos passos 1 4, 5 e um pouquinho do 11 Bom, então começando aqui no passo 1 e 4 então a gente está falando do modelo geológico na verdade aqui em primeiro lugar no passo 1 na caracterização do reservatório e construção do modelo estático de novo eu volto aqui com uma imagem daquele mesmo campo que eu mostrei no início que é um trabalho que foi publicado recentemente pelo Massu também e aqui o que ele fez nesse trabalho foi um detalhamento maior da interpretação 4D então ele começou a observar e tentar identificar algumas características geológicas que poderiam explicar o formato das nossas anomalias então por exemplo essa daqui é uma imagem um atributo sismo que ele extraiu da sísica 3D pensando que a sísica 3D ela olha mais para a estrutura do reservatório as propriedades estáticas do reservatório e aí ele como decidiu mapear desenhar algumas estruturas que ele via na sísica 3D que estavam de fato desenhando o nosso sinal 4D a gente chamou isso no nosso trabalho aqui como geological features porque a gente ainda não sabe exatamente se são microfálias ou se são eventualmente a fronteira dos canais desse reservatório mas enfim essas informações foram traduzidas no modelo geológico com a ajuda do Manuel e elas foram inseridas então aqui no primeiro passo que seria a caracterização dos modelos atualizando então o modelo geológico a gente sempre adiciona incerteza dentro do nosso processo como sempre então se a gente colocou essas características como transmissidade falha ou mudando a permeabilidade desses blocos alguma coisa assim a gente sempre coloca isso como um certo para a gente avaliar isso depois no processo de assinuação de dados bom eu estou falando então fortemente aqui de colocar essas informações no modelo geológico porque esse é o ideal seria você ter uma discussão com o geólogo que entende a geologia do campo e atualizar esse modelo geológico mas às vezes a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente queria e algumas simplificações podem ser feitas e aí a gente também pode inserir diretamente no nosso modelo de simulação eu posso lá colocar desenhar uma falha ou como eu disse trabalhar a transmissibilidade de alguns blocos alguma coisa assim diretamente no modelo de simulação não é o ideal mas também é possível e isso estaria mais associado aqui já talvez aqui na calibração dos modelos e a geração dos cenários nessa questão de colocar incerteza dessas características tanto de pensando até em uma barreira de fluxo por exemplo a gente pode colocar tanto incerteza na transmissibilidade dessa barreira de uma possível falha ou até mesmo a localização delas que a gente pode ser que não saiba exatamente onde elas estão em alguns casos ainda falando do passo 4 aqui eu ressalto uma coisa que é bem importante antes da gente colocar quando a gente vislumbra alguma estrutura por exemplo uma barreira de fluxo é importante que a gente coloque essas estruturas antes do processo de assimilação de dados aqui assimilação de dados eu escrevi errado mas eu digo antes de entrar no passo 5 porque esses processos assistidos ou automáticos enfim como é o EHM que é uma ferramenta que a gente tem usando bastante eles não fazem milagres então o que eu quero dizer com isso aqui eu tenho um exemplo de um trabalho feito com o NORD então esse daqui é a saturação de óleo as cores quentes aqui é onde tem mais óleo e as cores frias é onde tem menos óleo que é onde eu teria água na verdade que esse poço que é um poço injetor que está injetando água então esse daqui é antes o modelo inicial deles antes de fazer um ajuste e esse daqui é a CISCO 4D então pela CISCO 4D eles notaram que esse injetor de água estava injetando água aqui nessa região e a água ela não estava a frente de avanço ela não estava tendo esse comportamento assim mais homogêneo digamos avançando aqui para dentro desse segmento ela estava seguindo esse caminho aqui pela esquerda dessa falha havia uma barreira de fluxo aqui que não fazia com que a água entrasse de forma a frente como esperado aqui para dentro desse segmento então eles fizeram algumas atualizações do modelo muito provavelmente mudando a transmissibilidade desses blocos ou inserindo falhas e aí depois a gente teve de fato aqui essa movimentação da água aqui por essa região aqui do reservatório então o que eu quero mostrar com esse exemplo na verdade esse paper aqui ele nem trata de assimilação quantitativa dessa forma mas eu trouxe essa foto aqui só para ilustrar que se você estiver num processo como o EHM por exemplo quando você definiu seus modelos prior se os seus modelos prior tiverem todos esse comportamento mais homogêneo muito provavelmente o EHM não vai encontrar essa solução mesmo que você tenha dado para ele a Cisco observada com essa cara aqui então você precisa gerar condições para que o seu método funcione então o que gerar condições é você nos seus modelos prior inserir algumas propriedades como eu disse cheias de falhas ou trabalhando transmissibilidade de alguns blocos de tal forma que alguns modelos pelo menos alguns deles tenham essa possibilidade de fluxo porque daí sim a metodologia automática assistida vai ter condições de encontrar a solução ok bom falando agora já falei um pouco da EHM que já seria etapa 5 mas eu vou falar um pouco mais aqui da etapa 5 esse é um slide de tese do CELES que eu peguei dele um tempo atrás ele é um slide um pouquinho antigo até preciso fazer umas atualizações mas enfim a ideia ainda permanece a mesma a gente tem aqui o modelo base que seria o modelo inicial que na verdade é isso que está desatualizado que deveria ser o modelo prior então não é um único modelo mas um conjunto de modelos que a gente tem no início antes da simulação de dados a gente vai alterar esse modelo mudo porosidade de permeabilidade simulo calculo a minha função objetiva que é basicamente o erro entre o dado simulado e observado e eu avalio esse erro diminuiu se não diminuiu eu altero meus modelos de novo até que no final eu vou ter aqui um modelo que de fato ajuste o meu dado observado que é o meu dado de poço então esse é o processo de assimilação de dados convencional usando apenas dados de poço que a gente faria isso no passo 5 quando eu penso em inserir ah de novo deixa eu ressaltar de novo que hoje em dia a gente trabalha com abordagens probabilísticas então essa minha figura aqui precisa ser atualizada ou seja eu teria um conjunto uma nuvem prior aqui em vermelho e uma nuvem de posteriors aqui em azul desculpa Dennis prometo atualizar para o próximo mas enfim o que eu quero chamar a atenção aqui que quando eu uso a CISMA 4D no passo 5 do nosso na nossa metodologia o que vai acontecer é que ela vai entrar como um dado a ser honrado dentro desse looping aqui de otimização enfim usando alguma ferramenta matemática para resolver esse problema mas ela vai fazer parte da função objetivo do meu processo de assimilação de dados é um pouco diferente de quando a gente faz uma assimilação quando a gente usa a CISMA de uma forma mais qualitativa que a gente diz que é só mudando inserindo uma barreira por exemplo e ver que funcionou e segue a vida assim aqui a gente vai fazer conto a gente vai colocar um mapa da CISMA 4D como uma função objetivo dentro do processo quando a gente fala de assimilação quantitativa é isso que eu acabei de falar a gente vai adicionar o dado de CISMA 4D como um dado observado a ser honrado dentro do processo de assimilação como por exemplo o EHM faz o EHM tem essa possibilidade de assimilar a CISMA 4D a gente precisa fazer uma conversão de domínio então a gente precisa ter a gente precisa fazer uma modelagem basicamente para que os dados observados e os dados de simulação estejam no mesmo domínio e a gente também precisa de uma transferência de escala nesse caso aqui a gente precisa definir normalmente a gente leva a CISMA 4D o mapa da CISMA 4D para a escala do modelo de simulação se a gente a gente tem uma forma de pular um pouco essa questão de simplificar essa questão da conversão do domínio e da escala usando o que eu chamei aqui de abordagens alternativas que seria tratamento de imagens mas eu acho que não vai dar tempo de eu falar sobre isso hoje posso comentar depois mas basicamente é olhar o meu problema de calcular o erro entre o mapa de 4D e o meu modelo de simulação como um problema de comparação de imagens como se fosse duas fotografias e eu quero comparar e eu não necessariamente preciso calcular um erro quadrático para fazer isso mas enfim essa é uma discussão que eu vou deixar um pouquinho mais para frente mas então voltando aqui para o convencional que seria fazer a conversão de domínio existem algumas possibilidades então aqui eu coloco algumas possibilidades de domínio de integração bom no primeiro momento eu tenho aqui o meu modelo de simulação que ele me exporta depois que eu simulo o meu modelo eu tenho pressão e saturação que são as saídas aqui as propriedades de gris do modelo de simulação no segundo passo eu precisaria rodar aqui uma modelagem petroelástica que a gente chama de PEN petroelástica para gerar aqui atributos sísmicos no caso eu coloquei a impedância acústica por exemplo que é uma das mais utilizadas além de gerar impedância eu posso ainda assim aplicar uma modelagem sísmica e eu gero uma sísmica sintética e aí eu vou estar exatamente no mesmo domínio aqui que é o domínio da sísmica observada que seria o domínio da amplitude sísmica bom da mesma forma eu tenho meu dado sísmico aqui eu também posso aplicar aqui eu estou aplicando modelagem direta mas eu posso aplicar também algumas inversões nesses dados e eu posso fazer essa conversa aqui com essas três possibilidades aqui de conversa de domínio de encontro aqui dos domínios ou eu faço minha assimilação de dados aqui nesse domínio da amplitude só que para isso eu preciso de um processo relativamente caro que é principalmente essa modelagem aqui e é uma modelagenzinha aqui também que eu preciso rodar e eu tenho que fazer isso para todos os meus modelos dentro de um processo de assimilação de dados automático assistido onde eu tenho muitos modelos muitas realizações centenas para cada um eu vou ter que fazer essa modelagem direta então é um processo relativamente caro uma outra abordagem seria esse meio do caminho aqui onde eu vou rodar uma inversão e uma modelagem um pouquinho mais simples aqui que essa modelagem não é tão complexa quanto essa e eu consigo fazer essa comparação e calcular um erro quadrático por exemplo que é o que o IHM faz hoje ou então eu posso rodar uma inversão petroelástica e levar a minha Cisco 4D traduzir isso em pressão e saturação e comparar direto com a saída do simulador essa daqui é um pouco mais difícil de fazer porque é muito incerto todo esse processo aqui gera muita incerteza então é difícil para a gente chegar nesse domínio mas enfim não é impossível de qualquer forma esse é o domínio mais comum e como eu acabei de dizer é o que a gente tem por exemplo disponível na ferramenta EHM hoje né a ferramenta que a gente usa para a simulação que a gente vem usando bastante aí no Unicim para a simulação de dados é bom então a gente aqui eu coloquei alguns desafios né de integração no passo 5 desculpa e que são desafios que a gente são perguntas que a gente vem tentando responder nos nossos projetos no Unicim então uma delas é como que eu faço a simulação de mais um monitor por exemplo no projeto de Libra né a gente tem sete monitors né e o EHM que é a nossa principal ferramenta hoje ele só assimila um monitor por vez eu não consigo assimilar mais de um monitor Cisco então como que eu faço para assimilar mais de um monitor né uma outra questão que a gente tem também que está permeando o Projet 4D um pouquinho até a gente troca uma ideia com o pessoal do projeto de modelos de múltiplas fidelidades né que o avanço o CEL está envolvido essa questão será que é melhor eu trabalhar num grid mais refinado para comparar né para fazer o cálculo da Cisco 4D olhando para a função objetivo do mapa né outra questão será que o erro quadrático ele é suficiente para capturar todas essas diferenças entre um modelo simulado e dado observado né a gente também está avaliando isso no Projet 4D o modelo petroelástico né que a gente precisa usar esse é um modelo que vem que requer um certo conhecimento de física de rocha e tudo mais será que a gente pode simplificar nossa vida né para a simulação de dados né isso é uma resposta que o Charan está tentando trazer até na tese dele uma outra pergunta bastante importante né que a gente vem lidando aqui diariamente com os dados reais é como que eu trato as incertezas da Cisco 4D no processo de assimilação né às vezes a gente não sabe exatamente como usar a Cisco 4D dentro do processo porque a gente não tem tanta segurança segurança em falar ok esse é um sinal que eu preciso honrar ou falar assim não esse é um sinal que eu não quero honrar eu vou tirar do meu modelo da minha assimilação de dados enfim isso é não é muito fácil de fazer quando a gente olha para um dado real que obviamente a gente não tem a resposta conhecida é bom e por último né esse também é um problema que a gente vem enfrentando com dados reais né quando eu adiciono a Cisco 4D no processo de assimilação de dados pode acontecer que eu perca a qualidade de ajuste de poço né então pode acontecer que eu tenha modelos que são muito muito bons para a Cisco que honram bem o mapa de Cisco mas que não necessariamente honrem tão bem os dados de poços como seria se eu rodasse por exemplo uma simulação de dados usando só poços né e aí o que eu faço nessas horas né como é que eu seleciono quem são os meus bons modelos nesse caso né eu teria que fazer um balanço aí entre essas duas funções objetivas então essa é outra também outra questão que a gente vem abordando assim são todas perguntas que estão meio em aberto meio respondidas enfim tem algumas pessoas trabalhando com todos esses aspectos aí da simulação de dados né que estão relacionados então a essa questão da integração da Cisco 4D no passo 5 aqui de redução de certeza bom agora eu vou falar um pouquinho do passo 11 né então como eu disse no início né eu tenho muito focado até mesmo por conta da demanda do nosso projeto a questão de perfurar um poço né de um de propor um infio drilling num campo mais maduro né como eu disse no início né eu até coloquei um texto aqui né às vezes a agenda do projeto ela é bem apertada né então pode ser que você não tenha tempo de fazer uma atualização como seria o ideal né como seria o recomendado uma atualização dos modelos de simulação da forma que seria recomendada né ou seja você observa alguma propriedade no seu dado na sua CIS 4D e você volta a conversar com o geólogo né engenheiro principalmente o geólogo nesse momento para tentar inserir essa informação de uma forma geologicamente consistente nos seus modelos então às vezes não dá tempo de fazer isso né às vezes você tem um modelo que nem está muito bom e você precisa tomar decisão com relação baseado nesse modelo né uma outra possibilidade também que eu coloquei aqui embaixo é que como eu já até comentei isso anteriormente né mesmo que você tenha tido tempo de passar pelos passos 1 a 5 né retomar os passos 1 a 5 para inserir a informação da CIS 4D nos seus modelos pode ser que no final do passo 5 você não tenha tido sucesso né porque não é muito fácil fazer isso né não é muito óbvio às vezes a gente falar ainda mais quando a gente tem uma ferramenta automática que tem se mostrado bastante poderosa né bastante eficiente para a simulação de dados de poço a gente acha que ok eu vou colocar lá o dado de CIS 4D fecha o olho e eu vou ter modelos que honre esses dados né e a gente tem visto isso muito no nosso projeto que não é bem assim né a gente tem tido vários grupos de atualização desses modelos para conseguir honrar mais ou menos a 4D né então o que acontece que no fim do dia né pode ser que os nossos modelos de fato não estejam representando o que a CIS 4D está indicando então nesse sentido esse é um trabalho que o Massoud fez também publicou recentemente que foi o seguinte ele começou a classificar tudo que a gente via como sinal 4D né então bom enfim existem aqui as cores cada cor significa uma coisa né azul é água o vermelho é gás etc e tal mas o que eu queria destacar aqui nesse momento se eu não me engano seria o amarelo são esses sinais essas regiões onde ele pintou de amarelo que são as regiões que a gente identificou como o que a gente chama de bypassed oil né que seria um óleo remanescente que sobrou aqui no reservatório né então quando o pessoal que está tomando decisão né o nosso projeto a gente tem algumas pessoas trabalhando com infield drilling eles vão seguir né todos os passos aqui para definir os modelos representativos enfim e buscar né definir os mapas de qualidade buscar as regiões potenciais para perfurar novos poços mas eles vão usar os modelos de simulação como faria normalmente só que além desses modelos eles também vão confrontar essas informações né por exemplo as regiões potenciais que eles identificaram com os modelos com esse mapa aqui que o Massudo por exemplo está fornecendo né está dizendo olha eu acho que vale a pena levar em consideração também essas regiões para o seu processo de tomada de decisão né então essa é uma forma que a gente vem usando também a 4D né esses 4D aqui num passo mais avançado aqui né olhando mais para o futuro né bom com isso eu vou fazer alguns comentários finais aqui né já deu aqui o meu tempo eu não quero passar muito que é o seguinte né então alguns comentários práticos né para quem eventualmente está pensando em trabalhar com a Cisco 4D no projeto né então o que a pessoa deveria pensar né olha eu acabei de receber aqui um mapa de Cisco 4D o que eu devo fazer né bom então a primeira coisa né o ideal é que você primeiro entenda do que se trata né não estou dizendo que você precise fazer todo o processo de interpretação conversa com quem já trabalhou com esse provavelmente alguém já vai ter algum geofísico alguém já vai ter trabalhado esses mapas para ele te explicar né o que que eles significam né o que que significam esses sinais é movimentação de fluido é alteração de pressão né coisas do tipo depois no segundo momento você precisaria avaliar né quão longe né ou quão próximo são seus modelos destes dados observados né eles são parecidos ou não quais regiões eu tenho maiores diferenças né porque aí são essas regiões que provavelmente você precisaria atacar né e depois no terceiro momento é você selecionar uma alternativa de como usar esses dados dentro né do seu projeto levando em consideração sempre né os seus objetivos e o tempo né como eu disse existem algumas possibilidades obviamente o ideal é sempre usar o 4D lá na etapa de modelagem para ter um atualizar o seu modelo geológico ou eventualmente usar o 4D como dados a ser cislado etc mas pode ser que você não tenha tempo para isso né então aí pode ser algumas outras alternativas que façam algumas simplificações mas enfim é podem ser mais úteis aí né dependendo do objetivo do projeto e eu finalizo aqui só lembrando né eu já falei bastante mas algumas soluções que a gente tem hoje no NISIM né com relação aqui especificamente a assimilação de dados e císmica 4D é o EHE né então que é o software que a gente está usando bastante de assimilação ele tem essa opção então a gente consegue fazer a assimilação da císmica 4D usando essa ferramenta no entanto como eu disse a gente consegue assimilar apenas um monitor né pelos projetos que a gente tem mais de um monitor sísmico né aí a gente tem que ver como fazer isso e a gente tem também outras alternativas que foram implementadas né mas elas não estão disponíveis assim para o grupo digamos né que são trabalhos ainda que estão mais no âmbito da pesquisa né que foi o doutorado do Gilson que ele propôs ele tem um outro método que também que tem aí digamos a mesma natureza do SMDA que está por trás do HM mas não é exatamente o mesmo método e que também faz assimilação císmica 4D e ele tem aqui uma promessa aí ele tem um um ponto super positivo né que é a questão de conseguir conseguir trabalhar com grandes dados né então ele seria uma boa solução para assimilação de vários monitores simultaneamente né e a gente tem também a tese do Forlan que usou o IDLHC né que é o método que o Célio propôs e aí o Forlan ele está terminando aí o doutorado dele e ele inseriu também a CISA 4D dentro do IDLHC ok bom acho que é isso né passei alguns minutinhos aí Denis mas não enfim estou aqui aberta a perguntas ou se quiserem me mandar um e-mail também então vamos fazer não está ótimo Alessandro obrigado excelente apresentação tem duas perguntas do Célio já aqui eu vou fazer depois eu vou até complementar que eu ia fazer uma e está relacionada com a segunda do Célio então vou fazer na ordem aqui ele deu parabéns pela apresentação tá bom e perguntou a primeira pergunta dele é should we always assimilate 4D size desculpa estava lendo errado aqui o Charan fez uma apareceu no lugar do que eu estava lendo poderia comentar sobre o erro o erro de medida na CISMICA 4D para o processo de assimilação essa é a primeira dele começou difícil já essa é uma coisa bem difícil Célio porque é meio estranho porque para os dados dos poços a gente tem mais segurança a gente consegue falar eu vou considerar aqui 5% 10% faz sentido você falar 5% de vazão de água de óleo agora é meio estranho a gente pensar 5% de impedância é o que então é muito difícil realmente a gente não tem como falar olha usa 10% que está bom o que a gente vem praticado quando a gente faz a simulação quantitativa com os métodos tanto principalmente o EHM que é o que a gente mais tem usado mas também até o que o Forlan fez é sempre usar a gente vai colocar essa porcentagem de erro no dado observado tentando balancear as funções objetivas então de tal forma que a gente tenha mais ou menos a gente usa o EHM faz isso a gente usa o erro como uma forma de peso de ponderar qual função objetivo vai ter mais importância então o que a gente tem praticado é colocar um erro de tal forma que as funções objetivas ficam imbalanceadas tanto de poço quanto de 4D para não ficar injusto isso é o que a gente tem praticado mas realmente não tem um valor ideal ou algo do tipo é bem caso a caso e a nossa recomendação no momento é essa seria olhar talvez roda o praia ver o valor da função objetivo como está e tenta calibrar essa porcentagem baseada nisso antes de fazer a segunda do Célio como é que fica quando você está fazendo com a metodologia de binário lá da sua ideia ou de ternário que é o que eu insisto um pouquinho em fazer porque aí não tem aí piora ainda mais né aí piora ainda mais que daí faz o menor sentido a gente falar no binário a gente começar a falar de porcentagem 5% de um erro binário é isso pelo menos esquisito ainda isso na verdade é muito difícil o que a gente está fazendo é uma pergunta super em aberta eu até fiz um peito uma vez usando o binário e aí a gente eu até observava umas coisas estranhas parecia que as funções elas tinham uns platôs sabe então assim até 100 eram mais ou menos bons os modelos até 120 o erro de 100 até 128 já começa a ficar meio estranho 250 para cima é ruim sabe tinha umas coisas meio assim e às vezes tem uns saltos mesmo elas não costumam ser contínua né então o que a gente está tentando explorar até com a Juliana é essa questão sabe de talvez olhar para os erros e tentar meio que clusterizar o erro para a gente conseguir talvez aplicar cutoffs assim e fazer algo como a gente faz com NQDS sabe eu aplico cutoff de NQDS igual a 10 e seleciono modelos a gente está tentando com a Juliana fazer algo nesse sentido ela está gerando os mapas ternários né e aí a gente vai a ideia seria meio que clusterizar os erros e ver se a gente consegue também definir um cutoff seguindo essa ideia sabe e qual a metodologia da SUSAR que é muito em função da qualidade da sísmica 4D né ah é daria muito caso a caso porque se eu tiver uma sísmica de baixa qualidade se eu acertar onde está subindo de onde está caindo já está bom demais né então se eu tiver um campo S como a gente tem aí com muitos detalhes aí já dá para fazer isso que vocês estão fazendo aí né já tem uma precisão maior mas aí assim realmente tem que tomar um certo cuidado porque até se eu colocar né se você olha um dado de Norn por exemplo se eu pegar esse mapa primeiro aqui de Norn e aplicar um algoritmo de clusterização alguma coisa assim a imagem pode ser que fique bem estranha né enfim tem que tomar cuidado né com a qualidade do sim do dado tá bom uma segunda pergunta do Célio a inclusão de sísmica 4D na simulação de dados tende a reduzir a variabilidade conjunto a posteriori sim a gente assim eu estou afirmando mas a gente está não é uma resposta muito assertiva mas é o que a gente tem observado meio que consistentemente com o campo S ela está reduzindo muito mais do que a gente queria os modelos a gente está desconfiado assim que de fato ela reduz a variabilidade dos modelos que a gente coloca mais dado né o processo tentou honrar mais dado e está reduzindo bem então assim as curvas por exemplo do histórico né quando a gente começa a ver após a simulação 4D o histórico de poço ele fica bem magrinho assim fica bem seguindo ali o histórico mesmo né eu digo a dispersão dos modelos fica bem bem diminuída a gente ainda está investigando sabe a gente ainda estamos tateando assim apareceram algumas coisas esquisitas até que o Denis levantou mais recentemente mas enfim eu não posso nem falar porque a gente precisa investigar de algumas regiões de ter aumentado a variabilidade mas eu acho que é coisa estranha assim que a gente precisa investigar né tá bom e relacionado a isso você falou uma coisa que acho que até o Emery que falou na defesa do Gilson que eu também concordo mas ao mesmo tempo eu discordo que é ao inserir a sísmica a gente espera um ajuste pior de poço eu concordo se matematicamente eu acho que está correto é isso mesmo mas assim se forem funções complementares pode ser que elas se ajudem então eu acho que a gente tem que analisar com calma essa linha concorda com isso eu concordo com você eu acho assim que é meio caso a caso eu acho que tem casos que ela de fato vai ajudar e tem casos que de fato ela vai atrapalhar o poço e eu acho que esse ajudar a atrapalhar depende muito da qualidade dos seus modelos então assim se o seu modelo já está mais ou menos certo você vai ter mais um dado para ajudar essa assimilação e ir para o caminho certo digamos assim agora se o seu modelo está muito errado então por exemplo vou chutar vou pensar alguma coisa aqui sei lá vamos supor que você tem lá a sua vazão de água ela está sendo super bem ajustada principalmente porque você acertou o KR por exemplo sei lá vamos chutar isso quando vem a CISC 4D aí começa a ver que a movimentação da água ela não está nem aí para o KR a permeabilidade manda mais então ela vai começar a puxar a permeabilidade só que a sua permeabilidade estava muito errada e antes meio que você não estava percebendo que você estava compensando no KR sabe perfeito eu acho que é esse o ponto mesmo até pensei no dia que ele falou isso assim ele falou se você vai passar uma reta por dois pontos ela passa perfeitamente se você vai ajustar três você já não consegue ajustar os três se eles não estiverem alinhados eu até concordo com isso tanto que matematicamente está certo mas assim o exemplo que você deu é e se não for uma reta e se uma ombrela realmente não é uma reta é uma parábola e eu estou achando que é uma reta a sísmica vai me ajudar a saber que o modelo está errado então ela vai me ajudar então nesse sentido eu acho que até responderia o Emerick e essa crítica aí dessa forma né tudo bem acho que é perfeito a sua explicação é isso mesmo que eu concordo com isso eu achei até curioso assim que no campo S quando a gente começou a assimilar a 4D eu estava esperando isso eu estava esperando os postos ficarem ruins e eles não ficaram eles melhoram só que a gente ainda tem umas dúvidas porque assim depende de como a gente assimila dependendo do mapa que eu dou porque assim a gente tem certeza no mapa também o mapa que a gente vai usar como dado de entrada então a Daiane fez um monte de testes ela mudou fez várias configurações dos mapas dependendo do mapa às vezes piora o ajuste de postos e às vezes melhora e a gente está aí num balanço de ver o que é qual é a melhor solução a gente ainda não sabe ainda mas estamos no balanço mas de fato para o campo S melhorou sabe assim melhorou de uma forma geral mas o que eu coloquei aquilo é porque realmente talvez para reservatórios muito complexos super heterogêneos pré-sal aquela coisa pode ser que isso aconteça porque ou seja o seu modelo ele está muito ruim ainda sabe então enfim essa história do KR por exemplo que eu citei que eu tentei e modelos campos muito novos também que você tem muitas soluções possíveis eu acho que a sísmica te ajuda a direcionar o modelo mas tudo bem tem perguntas do Sharon ele também falou deu parabéns pela apresentação e fez uma pergunta should we always assimilate for this size macdata or there are cases that we don't have they are not useful for example acho que é uma boa pergunta ou answer in english Sharon yes I think it's a very good question I think it might be the case that sometimes we don't need to assimilate you know what I would suggest is okay run your simulation models compare before going to even before going to data simulation you can just compare your models they might be good enough this is more or less what we are observing for the s field because in the s field we have five monitors and we run a data simulation using the third monitor only and we took these posterior models after running data simulation with monitor 3 and we compared these posterior models with M5 and we realized that the posterior models they were kind of good you know I mean the matching was good so if the time you know if you have if you have few time you don't need to run data simulation again for M5 for instance so it might happen but I think the chance of happening is more for not so complex fields I would say you know if you think in a pre-sale then I think the chances of ignoring for the sizing data are kind of low because because the reservoir are very difficult okay and his second question I think you already answered with your example about how we can evaluate if 4D seismic could bring useful information to update models before performing a full fledged 4D seismic assimilation yeah I think you can just compare by the way Juliana is doing a nice work on that because on her thesis she's doing a kind of tool to do this ranking of the models so not rank but yes it's a rank you know so you take the models you do you do you take the simulation models you run the modeling process to generate the size attributes for the simulation model and then you compare with the observed data and then that's the end of her thesis she'll provide this ranking you know so this is something very useful to do anytime you know even if you think closed loop procedures or anytime you update your models you can just look and compare them you don't need to go to data simulation for instance you can compare and see what's going not o Célio fez mais uma pergunta aqui relacionada à primeira pergunta dele sobre o erro de sísmica se tem a correlação espacial também certo ele perguntou sim é Célio essa pergunta é difícil sim os erros os erros da sísmica são correlacionados sim e agora você me apertou eu preciso verificar se o pessoal está usando isso não sei se a Daiane estiver aqui talvez eu possa dizer que ela que está rodando bastante se não é H&M ela está usando essa opção de erro com correlação espacial eu acredito que sim porque é importante sim para a sísmica 4D é bem importante Oi Alessandra sim estou usando uma função exponencial para dizer que o erro é correlacionado espacialmente isso é sim e eu acho que é bem importante sim é um bom ponto para a sísmica 4D eu acho que não é recomendado que você use o erro como a gente usa para poço que a gente assume que é a diagonal que eles não são correlacionados espacialmente para 4D é importante considerar sim o Vinícius faz um comentário aqui sobre o ponto que entendi no fim da defesa do Gilson acho que é sobre aquela conversa que ele está batendo sobre uma coisa o que pode estar acontecendo é que tanto a sísmica quanto os dados de poço podem estar trazendo correção para o mesmo lado informação redundante aumentando o peso do lado do dado melhorando assim o resultado final mesmo proposto é mais ou menos o que a gente já comentou não sei se entendeu o ponto que eu fiquei lendo aqui não sei se ficou claro seria uma informação redundante o prior estava enviesado e as duas informações estão ajudando a trazer os dados para o lado certo só que tem uma coisa curiosa que eu vou dizer para vocês que a gente teve esse caso aqui a gente chama de bolota de gás esse vermelho aqui é um gás que saiu de solução isso aqui eu tenho dois produtores um e dois então a gente enxerga esse vermelho eu estou contando para vocês que é uma saturação de gás um gás que saiu de solução e apareceu nessa região do reservatório se a gente olhar o histórico de produção desses dois poços não existe gás fora de solução o GOR é constante então são informações conflitantes se eu pesar muito a mão na sísmica aqui muito provavelmente eu vou desajustar o poço porque vai sair gás de solução eu vou ter o gás saindo de solução e vai bagunçar o meu ajuste de histórico então enfim esse é um exemplo aqui de informações conflitantes que a gente precisa tomar um certo cuidado o exemplo na verdade é até o exemplo contrário do que o Vinícius falou porque o GOR está falando de informações redundantes que seria o oposto mas é só um exemplo e uma curiosidade é tem vários casos e por isso que precisa cuidado aí nessas coisas o Vinícius perguntou aqui sobre a pergunta do Célio e como se tem definido o range e distância da correlação espacial não sei se é você ou a Dayane eu sei que ela está usando um raio ela definiu ela definiu baseado no tamanho das anomalias que a gente vê então mas assim são pontos que eu acho que a gente a gente não está investindo muito tempo nisso porque a gente precisa o objetivo do trabalho é gerar outras coisas mas são pontos importantes que a gente ainda precisa investigar melhor mas ela definiu são círculos né Dayane se não me engano ela usa círculos e e é mais ou menos com raio do tamanho da anomalia né uma coisa aproximada assim eu acho que uma coisa é fazer algo que a gente acha que precisa por um determinado exemplo que é o caso aí a outra gerar uma metodologia para fazer isso de forma generalizada que é muito complicado né porque um exemplo a gente olha e fala deve ser essa região deve ser mais ou menos isso acho que até dá para ver mas para tornar essa metodologia automatizada assim é bem complicado é e é curioso porque a gente por exemplo o EHM ele é muito poderoso e é uma ferramenta automática né então a gente a gente tinha assim uma coisa e falava assim a gente vai assim na data de 64D e aí você fala que é atividade mais sem graça né você pega o dado assim e ele acabou só que nossa a gente está suando muita camisa é isso tudo isso que o pessoal está perguntando né surgiram surgiram várias questões assim e realmente não é só fazer uma aplicação direta você pode fazer mas quando você confia nisso depois então tem muita coisa que a gente está tentando aprofundar e outras a gente precisaria pensar né essa questão até é uma delas essa que você levantou como não tem mais perguntas aqui eu vou fazer uma difícil também sobre o nosso primeiro projeto com a BG ainda né que depois ficou Shell a gente focava muito no uso da sísmica do modelo de simulação para melhorar a interpretação sísmica né a gente agora está mais o inverso né a gente tem trabalhado mais no uso da sísmica para melhorar os modelos né como que você vê aquela nossa linha antiga assim deve ser retomada precisa a gente deu uma pausa para estudar o campo S e volta eu acho que a gente deu uma pausa para estudar o campo S porque assim a nossa vida mudou muito né com dado real né muito então as atividades são bem mais difíceis né mas estão tomando muito mais tempo né porque é aquela coisa a gente fica inseguro né às vezes em específico essa questão da simulação eu discuto muito com a Daiane ela roda umas simulações e aí qual que é melhor a gente não consegue dizer sabe assim é bem difícil mas com relação a essa linha o Gilson fez um trabalho muito legal né que é um dos artigos dele da tese dele que ele propôs uma metodologia mesmo de considerar o erro de o erro né é que ele usou o dado sintético era o NICI 1 no caso né mas ele propôs uma forma de considerar o erro da Cisco 4D dentro do processo de ajuste histórico e o que aconteceu no fim do dia né em modos práticos traduzindo isso foi isso né os modelos de simulação ajudaram a resolver os problemas da Cisco 4D e ele conseguiu fazer uma simulação melhor né então assim eu tenho o objetivo eu gostaria muito de expandir isso agora para aplicações de casos reais né que a gente ainda não conseguiu né não chegamos lá ainda mas eu acho que tem muito potencial sim É eu acho que é uma linha que eu também acho que assim que acabar essa fase do estudo aí que é mais importante que é usar realmente a císmica para melhorar o modelo para decidir o enfio e tal eu acho que a gente poderia retomar essa linha que eu acho que é importante esse próprio exemplo do gás aí que você deu que está no slide que você está mostrando né a císmica está mostrando uma coisa e o modelo está mostrando outra como é que a gente usa essa informação né como é que a gente interpreta esse isso eu acho que é bem interessante essa linha que às vezes num caso real não dá muito tempo de fazer isso né que é tudo corrido muita coisa mas É corrido e é mais lento também né porque você não ter a resposta é bem difícil né então é isso que eu digo às vezes a gente gera algumas coisas que por exemplo essa coisa com a Daiane mesmo né então ela usou um mapa ela usou um mapa de 64D lá e fez assimilação só que esse mapa a gente sabe que tem uns ruídos lá que a gente acha que a gente não deveria estar lá mas a gente colocou para testar e o ajuste de poço foi o melhor foi o melhor caso que ajustou o poço quando a gente melhorou esse mapa tirou os ruídos os problemas da CISO 4D e assimilou o dado que a gente entendia como mais correto o poço piorou bem então a gente não sabe muito bem o que fazer sabe isso aconteceu também então a gente piorou bem não mas piorar por um pouco né então aí a gente o que está certo nesse caso né como a gente não tem o nosso ground true lá no nosso modelo referência a gente avança mais devagar né que daí a gente vai fazer o que? ah vamos olhar a previsão a previsão vai estar diferente vamos olhar como que está a qualidade de ajuste com relação aos outros monitores será que está pior sabe a gente só que aí o trabalho vai tomando vai crescendo tá acabando o tempo aqui mas vou fazer mais uma difícil num exemplo desse que você está dando aí na esquerda até do Norge também mas no outro que a gente está trabalhando mais qual a melhor forma que você acha de assimilar sísmica é quebrando fazendo o reservatório todo jogando lá no H&M fazendo tudo ou quebrando em regiões nessas regiões menores com cores bem definidas e fazendo como a gente chegou a fazer algumas vezes o Forlano está fazendo isso ele fez isso na tese dele como que é o seu sentimento que você acha qual o melhor caminho olha essa é uma pergunta bem difícil também hoje eu tenho algumas dúvidas eu acho que talvez eu acho que se a gente tivesse condição de colocar essa coisa das regiões seria mais interessante porque por exemplo esse caso mesmo a gente vê o nosso maior problema aqui é essa bolota de gás os nossos modelos não honram essa bolota de gás se honram honram meio mal assim então e como ela é grande ela que está causando o maior erro então basicamente o ajuste de história o assinuação de dados nossa está muito pesado aqui para essa região sendo que nem vai ser aqui que a gente vai colocar os desenfios que a gente vem discutindo como você sabe óbvio que não eu tenho um poço aqui que está mostrando que está produzindo esse óleo então seria talvez mais interessante que o ajuste funcionasse melhor em outros lugares e o processo aqui não está permitindo isso porque ele enxerga esse erro grande desse cara aqui isso que eu estou dizendo é um feeling que eu tenho pelas nossas análises eu não tenho 100% de certeza mas eu suspeito que isso esteja acontecendo então nesse sentido se eu conseguisse pensar um EHM quebrado em regiões eu acho que poderia ser mais interessante até porque eu poderia até falar para o EHM olha vamos tentar resolver outras regiões as outras e até poderia falar quer saber deixa a bolota de gás esquecida aí e vamos pensar onde eu tenho os óleos bypassed oil enfim aquelas coisas tá bom acho que já já deu tempo aqui não sei se alguém tem mais alguma pergunta são 5 minutos de qualquer forma eu tinha uma provocação para você aqui dentro dessa coisa muito representativa que eu não sei se eu coloquei no lugar certo isso mas enfim eu deixei até pontilhado porque como eu disse é uma discussão que talvez a gente precise pensar depois nos projetos que a gente tem a 4D de levá-la em consideração talvez não certamente não para a definição dos ERMs mas para o filtro para chegar neles pode ser pode ser é que o filtro a gente usa mais na parte vermelha a escolha dos representativos normalmente para os nossos processos é feita mais com base no futuro com comportamento futuro mas é o futuro dos modelos filtrados né sim dá uma boa conversa isso mas no princípio do jeito que a gente está fazendo a gente filtra na parte vermelha e deixa passar para a parte azul apenas os os modelos com potencial de representar o nosso problema e depois se são muitos modelos aí a gente vai selecionar um algum set pequeno de modelos que é o que a gente chama de representativos então a princípio eu não eu vejo que assim ele teria que passar pelo filtro na etapa 5 aí sim essa pontilhada iria lá para 5 é que o filtro está aqui né está certo e aí os representativos a gente continuaria escolhendo pelo comportamento futuro e não pelo comportamento passado a gente está aceitando dentro da margem de tolerância de erro aí que a gente que vê para não diminuir muito a variabilidade dados os erros de modelo tudo isso eles iriam afetar o filtro ou os modelos que passam da etapa vermelha para azul mas eu não vejo eles influenciando os modelos representativos porque a princípio eles já passaram por esse filtro é talvez uma coisa que eu penso aqui de fato no modelo representativo é pensando é como se a gente pensasse porque eu acho que é uma discussão que está aberta né a gente você sempre olha aqueles indicadores né as economias enfim é tudo a grande maioria ou todos baseados na produção né dos poços né mas eu acho que agora o pessoal está começando a olhar para para a propriedade de grid também ou não movimentação de fluidos e coisas do tipo ou não para o representativo é sim é que a gente como a gente não tem como fazer isso né a gente normalmente escolhe um pouco desempenho de poço mas pode pode ser também assim seria imaginar uma cínica 4D futura e é nem precisaria olhar pensar não é 4D mas pensar movimentação de fluido mesmo selecionar aqueles modelos que representem diferentes configurações de movimentação ali isso sim mas aí não precisa um ajuste não precisa tentar identificar modelos com saturações diferentes no futuro combinações diferentes algo assim é uma possibilidade o que eu vejo como um filtro é que para a etapa 12 a gente talvez tenha que aplicar um novo filtro né e aí talvez eles sejam úteis isso porque como a gente tem visto em alguns exemplos aí a etapa de curto prazo a gente não precisa de tanta variabilidade pelo contrário a gente precisa de menos variabilidade e mais segurança porque a gente vai decidir realmente a operação dos poços ali né e aí sim a gente pode usar talvez a cínica 4D como um filtro mais severo para não deixar por exemplo um poço que não chegou a água ainda eu vou pegar aquele que tem o melhor ajuste de cínica para tentar fazer uma previsão de curto prazo uma coisa que talvez a gente possa trabalhar ter um filtro da azul para preto mas assim são coisas para a gente ir conversando a gente acertando é pois é tá bom então beleza deixa eu parar a gravação aqui agradecendo então de novo a Alessandra e todos os participantes obrigado Alessandra interessante como todas as palestras que a gente tem feito aí dá para ficar discutindo isso a tarde inteira mas aqui é só para dar uma primeira visão para quem não estava acompanhando os trabalhos de 4D e aí logicamente você tem interesse e vai aprofundando aí nos projetos obrigado então Alessandra eu te agradeço já parei aqui